Quando procurar um ortomolecular, né? Ah, sim, não. Que é importantíssimo. Aí é que está. É difícil estabelecer um critério. Vai dar necessidade, né? Vai dar necessidade e vai dar sua inclinação, o que você busca. Porque a abordagem ortomolecular, ela demanda muito protagonismo. Então, o paciente é o agente do processo. Então, se você vai buscar um tratamento com a abordagem ortomolecular, achando que você vai receber um comprimido e uma injeção mágica que vão resolver o seu problema, esqueça. Isso não vai funcionar. Quem vende isso ou está iludido ou sabe que não funciona, mas não está se importando. Porque não é assim que funciona. Mudar comportamentos, mudar hábitos, é mudar a vida das pessoas. Isso depende muito de vontade. E vontade depende de motivo. Isso passa por um entendimento muito profundo do que passa na sua cabeça. A maior parte de nós não sabe o que passa na nossa cabeça direito. Eu sei que parece uma maluquice, mas não é. Não, mas faz sentido. Não é? Todo sentido. Então, é por isso que eu falo. A abordagem multiprofissional, a presença, nesse caso, por exemplo, do profissional de psicologia, de um bom coach. E vocês têm essas interdisciplinas lá? Exato. É uma coisa interdisciplinar na clínica. É uma interdisciplinar multiprofissional. É, é muito possível. Lá a gente tem coach. Coach clássica. Não é as modinhas que apareceram depois. Nós temos psicólogas, nós temos nutricionistas, o médico. E a gente tem uma rede de fisioterapeuta que trabalha com análise instrumental do processo de estresse. Um negócio muito legal. E temos uma rede de referências enorme. Hoje em dia, até eu nem sei dizer quantos profissionais fazem parte dessa rede de referências que a gente se comunica a todo mundo. Sim. Então, a integração é factual. Ela não é só um fetiche. Ela não é só um tesão abstrato. A nossa integração é factual. Os profissionais realmente se comunicam. Eles realmente entendem o que uns e os outros fazem. E como é que a gente faz para conectar tudo isso. Então, essa é a proposta da gente. Saúde integrada é nesse sentido. É o slogan da clínica. É o slogan da clínica. A gente usa esse termo desde a primeira clínica que minha mãe abriu. Sim. Então, esse termo surgiu na minha vida. Eu tinha 13 para 14 anos. Sim. E o 13 para 14 anos, pessoal, ficou há muito tempo atrás. Não. Não. Obrigado.